Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos aí seja ter um dia abençoado, um dia próspero Independente aí de onde você se encontra, independente aí de onde você esteja nesse exato momento, né galera? Vamos falar a respeito da taxa de finalização da 99, prometo para vocês que vai ser bem curto, bem rápido Porque eu vi que tem muitas pessoas que estão em dúvidas, né? Muitas pessoas me enviaram isso daí Estão em dúvidas, só para vocês entenderem, tem que prestar um pouco de atenção no que falam por aí Do que um amigo fala, do que não fala, do que o outro falou, do que fulano falou, entendeu? Porque assim, muitas das vezes você pode se confundir e acabar fazendo coisa errada Isso não é para agora, é para o mês que vem, cada cidade, entendeu? Aí tem a sua realidade Cada cidade, entendeu? É diferente, tem cidades aí que vai ser até 30 dias de bloqueio, entendeu? Aqui vai ser 15 dias, então vai ser, eu vou ser bem rápido e bem breve Porque eu coloquei na capa do vídeo, o inimigo agora é outro, realmente o inimigo agora é outro Porque infelizmente o motorista aqui é cheio de inimigos Inimigos que eu falo é a taxa dos aplicativos que é abusiva demais, entendeu? Isso é o inimigo, um dos inimigos número um do motorista É os vagabundos que tentam nos assaltar, entendeu? É outro tipo de inimigo É os bloqueios, exclusões que o aplicativo vira e mexe aí, entendeu? Tem contra vocês, as locadoras, sanguessugas, youtubers mentirosos Entendeu? Políticos que não ajudam ninguém Aqueles motorista pescador, entendeu? Que faz 200 e fala que fez mil Infelizmente você, meu parceiro, que está me vendo aí, é cheio de inimigo O inimigo agora é outro Antes era a taxa de aceitação, né? Que os aplicativos pegavam a porcentagem ali e tal Isso e aquilo e tal Que não pode, que isso e isso e aqui Rejeitar, pode Aquela ladainha toda Agora é a taxa de finalização Por que eles estão fazendo isso? Eu vou explicar para vocês, vou dar minha opinião, não sei a de vocês Vocês deixem aí embaixo no comentário Vou ser bem rápido, bem breve, para não esticar muito o vídeo Se não a galera não assiste tudo Estou deixando ele do lado para vocês Agora sua taxa de finalização mínima deve ser de 50% Como funciona? Aí está aqui embaixo A taxa de finalização conta as corridas que foram aceitas Concluídas com sucesso Ela só é afetada quando você aceita a corrida Mas cancela em sequência Aceitou, cancelou, se lascou Você aceitou 100 corridas nos últimos 30 dias Mas concluiu apenas 50 Aí está aqui Sua taxa de finalização é o que? De 50, lógico Sua taxa de finalização está sempre em análise Caso fique abaixo do percentual mínimo de 50% Você terá restrições Como sempre, é 99% fazendo isso Vou dar minha opinião aqui daqui a pouco Vamos pular isso aqui que não é interessante A taxa de finalização ficou abaixo de 50% Presta atenção No primeiro mês é uma restrição de 5 dias Voltou no mês seguinte Para a plataforma Mas não recuperou a taxa de finalização Até a segunda semana do mês seguinte São 10 dias Aí está aqui Voltou Voltou a plataforma no mês seguinte Também não recuperou a taxa de finalização Até a segunda Até a segunda semana do mês seguinte São 15 dias Então assim, entendeu? Eles vão mandar para vocês aí Está aí a tabela aí Vocês estão vendo a tabelinha aí Monitoramento A notificação que eles vão mandar Entendeu? A recuperação e as restrições que estão aqui Primeiro mês Cinco dias O segundo mês E assim por diante Cara Onde eu quero chegar com isso daqui? Cara, vocês têm que se policiar Tem que tomar um pouco de cuidado Muitas das vezes você roda com os dois aplicativos Eu entendo Eu sei disso A maioria dos motoristas tem que rodar pelos dois aplicativos De repente você Aceitou uma corrida na 99 Você está indo buscar Aí toca uma corrida boa na Uber A gente sabe que todo mundo faz isso Você cancela 99 e vai fazer a Uber Ou vice-versa Então um pouco de cuidado agora Entendeu? Em diante fazer isso A intenção do aplicativo vai deixar você preso Entendeu? A ele ali Fazer as corridas dele Que todo mundo sabe disso Mas tome um pouco de cuidado Porque numa dessas de você aceitar e cancelar Aí no mês seguinte você vai pegar cinco dias Depois dez dias Imagina você pegar quinze dias Quinze dias Aí vai fazer uma falta danada Ainda mais agora que estamos chegando no mês do ano Entendeu? Que agora começa aquela crescente Começa a subir Entendeu? Aí o número de corridas Assim eu espero, né? Que melhore, né? Não sei, né? Mas eu espero que melhore Pelo menos que seja pouca coisa aí Pra todo mundo levar o seu café pra casa Então tente não ficar Restrito aí pela 99 É uma sacanagem danada A 99 já dava antes esses bloqueios, né? De uma semana, tal Entendeu? De oito dias De sete dias Agora tá pegando mais pesado Uma coisa que eu falo pra vocês Se estiver numa área de risco E de repente Entendeu? Ali dentro das suas contas Você não pode cancelar aquela corrida Cancele Cancele, entendeu? Não pense no aplicativo Porque o aplicativo não vai pensar em você Se você for assaltado, entendeu? Vim e perder a sua vida Infelizmente o aplicativo Não tá nem aí pra vocês Eu tava vendo uma reportagem ontem Até mandei pro Portuga Era que eu tava assistindo A motorista, entendeu? É uma moça, né? Uma mulher Que pegou um casal E infelizmente o casal ali, entendeu? Colocou, né? Um negócio no pescoço dela ali E violentou ela Os dois, entendeu? Então assim é complicado É um casal que já vem fazendo isso Há muito tempo Então vocês mulheres também Cuidado nas pistas Cuidado aonde vocês entram Entendeu? Principalmente vocês que rodam a noite Tá acontecendo muita coisa E a gente sabe que Conforme vai se aproximando No final do ano, entendeu? Essas coisas voltam a acontecer Então isso daqui Nada mais é que a taxa de finalização Você aceitou a corrida, entendeu? De repente ali e tal Aceitou a corrida Pô, não quero fazer Vai lá e cancela Isso vai contar Então toma um pouco de cuidado A partir do mês que vem Quando você for fazer isso E assim Rode por um, por dois, por três aplicativos Não importa O importante é você levar O seu dinheiro pra casa Eu sei que muitos parceiros Entendeu? Vão colocar que de repente Ah, não tô nem aí pra taxa disso Taxa daquilo Mas tem que tomar um pouco de cuidado agora Entendeu? Em diante aí Quando chegar aí na sua cidade Isso daí Porque se você vier ser bloqueado Cinco dias Cara, já é um prejuízo Um dia de repente Que você não roda É prejuízo Cinco dias Dez dias Quinze dias Tem lugar que é trinta dias Tem parceiros que me mandou aqui Que são trinta dias A 99 colocou E aí? Imagina você ficar um mês Bloqueado agora no final do ano É um prejuízo total Saiba trabalhar com consciência Entendeu? Aquilo que eu falo Trabalhe, entendeu? Com a razão Não trabalhe com a emoção Porque se você trabalhar com a emoção Infelizmente você vai ser bloqueado rapidamente Entendeu? Tocou uma corrida ruim Deixa pros dedos nervosos Pros boi bravos Sair na frente e pegar Entendeu? Porque eles já são Eles já são um dedo nervoso Um boi bravo Eles não podem ver esse pano vermelho Que ele sai parecendo louco Deixa eles ir na frente Entendeu? Você vem atrás Na manha do gato Só pegando estirão longo Entendeu? Aí fazendo suas corridinhas Na manha do gato Beleza, galera? E aí? Chegou aí pra vocês Aí na região de vocês Na cidade de vocês Já Valendo ainda não está Mas chegou aí pra vocês Quantos dias Entendeu? Aí é 15 dias 30 dias Entendeu? O que você pretende fazer Quando chegar Quando chegar, cara É aquele que eu falei É só saber trabalhar com consciência Rejeitar Você pode rejeitar à vontade O que você não pode aceitar E cancelar Entendeu? Rejeitar Você pode rejeitar à vontade Por quê? Porque se eles penalizassem a gente Principalmente na hora que rejeitassem Isso, lógico Tem várias coisas aqui Que demonstram que tem vínculo empregatício Mas eles É... Por causa de um futuro De repente você vai pra justiça Entendeu? Colocar os aplicativos aí na justiça Ah, é porque Eu fui assaltado Porque eu tive que pegar uma corrida Porque o aplicativo Me obrigou a pegar Simplesmente o aplicativo vai falar Não, vocês são livres pra ligar Desligar e aceitarem o que querem Entendeu? Pra não falar Pra não tentar demonstrar ali em juízo Que há um vínculo empregatício Mas tem várias coisas aqui Que demonstram assim Um vínculo empregatício Isso pra mim Entendeu? É um vínculo empregatício A partir do momento que você Pune o motorista Entendeu? Por algumas coisas Isso demonstra um vínculo empregatício Galera Não fica batendo o dedo Entendeu? Parecendo um bui brabo Pra depois cancelar Trabalhe com consciência Trabalhe com razão E não trabalhe com a emoção Fica com Deus Um abraço E até o próximo vídeo Fui